E de novo, eu tô aqui vivendo essa mesma cena Não muda o roteiro, é o mesmo problema E quem vê de fora chega até ficar com pena Tô sozinha sentada num bar E nele todo mundo sabe da minha história Pra ter noção até o garçom já me levou embora Não tinha condição nem de me levantar Mas hoje é a última vez Decidi que por você não quero mais chorar Não te espero voltar Vou me valorizar Já deu, valeu, já chega, acabou Primeiro eu, segundo eu, tá decidido, amor Já deu, valeu, já chega, acabou Primeiro eu, segundo eu, tá decidido, amor Já deu, valeu, já chega, acabou Primeiro eu, segundo eu, tá decidido, amor Mas hoje é a última vez Decidi que por você não quero mais chorar Não te espero voltar Não te espero voltar Vou me valorizar Já deu, valeu, já chega, acabou Já deu, valeu, já chega, acabou Primeiro eu, segundo eu, tá decidido, amor Tá decidido, amor Tá decidido, amor Tá decidido, amor